Olá galera do YouTube, eu estou falando com vocês mais uma vez, eu estou aqui hoje com o ômega 2.2 e vou estar demonstrando para vocês o local da numeração do chassi e do motor dessa grande máquina aqui, que fez tanto sucesso aí, tá? A numeração do chassi, bem fácil aqui na lateral do banco do passageiro, esse é o GLS A numeração do motor, estava vendo que esse é o 4 cilindro, na junção do câmbio Passei uns dias ali, para ver mais fácil, bem fácil você tirar aí a numeração do motor e do chassi desse veículo aí Obrigadão, não se esqueça de se inscrever no nosso canal e dar a sua opinião aí, dar uma dica Valeu galera, obrigadão, fica com Deus e até a próxima Tchau Tchau Tchau